Tem um com pulsar ali, ó, pra não cair no chão, ó, se quiser, ó, da piscina ali. Joga assim. Laranja. Vamos ver, socorro, meu, não sou abacate, só. Abacate reservado, porque você põe uma adressa junto, duas vezes? O abacate já tá há 10 dias e não amadureceu ainda, mano. Mas já tá passando a época? Não, eu tirei do pé pra ele amolecer pelo menos. Ele tá duro ainda, cara, não sei o que tá acontecendo, mano. Acho que é no inverno, mano, e demora pra amadurecer, entendeu? Eu acho que é no inverno, sabe? Não tem nem inverno, não tem nada, nada. O seco de cacau é bom, o seco de cacau. Tem uma coisa de acertar, né? Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.